Música Pode ficar feliz e contente que começa agora em Youngstir, é isso mesmo. E além da sua presença super agradável, temos aqui também o Junior, olha só como seu bonezinho amarelo e a sabinha vermelha, que coisa mais fofa, não é verdade? Escreva pra gente também e nos faça muito feliz, é verdade, queremos ouvir a sua voz elogiando, falando coisas positivas e se quiser também pode dar sugestões, críticas, isso mesmo, escreva pra gente ou nos siga no Twitter, estamos lá no Twitter, tem uma bacana presença, nos siga, vamos para um quadro que muita gente não gosta muito e não fica muito feliz, mas é um quadro que faz bem, é isso mesmo, vamos soltar a nossa voz no Cartão Vermelho! Eu vou dar o cartão vermelho pra minha irmã porque ela quer fazer minha mãe de empregada. Olha a Leila, cartão vermelho. Um cartão vermelho pro meu chefe, o Bastos, chefe você tem que trabalhar menos e curtir um pouquinho mais a vida e a família, ok? Eu dou um cartão vermelho para o meu pai, que eu estou desempregada e não me ajuda a pagar a minha faculdade, eu moro sozinha e não ajuda a bancar a minha sanidade da faculdade, é isso pra você, papai, um cartão vermelho. Olha, eu vou dar um cartão vermelho pra essas pessoas que não estão querendo me ajudar, sabe? Porque eu estou à procura de um emprego, tô batendo de porta em porta, ninguém tá me ajudando e eu dou um cartão vermelho pra essas pessoas. Eu dou um cartão vermelho pro prefeito de Caraguatatuba, que não tá fazendo nada pela cidade, até agora tem um monte de gente desempregado e até agora não resolveu nada. Então, cartão vermelho pra ele. Cartão vermelho pros políticos desse país, que são muito mentirosos e não respeitam o nosso voto. Aqui, ó, cartão vermelho pra vocês. Cartão vermelho pra quem vai à academia e não leva toalhinha. Que joiação das meninas sentarem naqueles aparelhos suados. Vamos levar toalhinha pra academia e, enfim, vamos assistir o nosso vídeo do minuto da Univap. E se você é uma pessoa que enjoa, é muito fácil. Eu recomendo você segurar aí bem na cadeira, fecha os olhinhos e fica assistindo com o olho fechado assim, ó. Girando, 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 girando. E aí E aí E aí Uau! Fiquei tonto, mas não o suficiente para deixar de ler aqui, ó, o nome das pessoas que produziram esse vídeo. Guilherme Rodrigues, Matheus Rosa, Priscila Azevedo e também o Plínio Busato. Muito obrigado pela participação de vocês. Aliás, quantas coisas em nossas vidas, elas vão girando, girando e não mudam, não é verdade? Que tem conselho de pai e mãe que fala, fala, fala. Vamos para o nosso quadro. Cala a boca e escuta. Eu queria dar um conselho para a juventude, que ela não deixe de estudar em primeiro lugar, que é muito, o principal da vida é o estudo, né? Que não deixe se elevar pelas coisas do mundo, porque o jovem está muito, assim, seduzido pelas coisas do mundo, principalmente drogas, né? Então, que eles pensem bem, que antes de entrar num caminho torto, porque para voltar é muito mais difícil. Eu queria aqui deixar o meu recado para os jovens. Eu tenho um filho de 24 anos e ele está namorando muito sério e já está pensando em casar. Eu acho que deveria pensar mais em estudar, terminar a faculdade, se firmar primeiro, para aí sim pensar em casar. Não só para ele, como para todo mundo. Ele gosta de música desde pequeno e tinha seus MPs e cassetes. Quando era adolescente, tocava nos bailinhos e em quatro anos de profissão, olha só para onde ele já foi. São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Alagoas, Goiás, Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e México agora, não é verdade? DJ Breno Barreto, que é produtor musical. Tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigado pela sua presença aqui. E aí, Breno, o que você conta de novo? Veio de Paraibuna esse menino, não é? É, na verdade eu nasci aqui em São José. Nasci em São José? E fui criado em Paraibuna. O que levou um cara que foi criado em Paraibuna e para a música? Desde pequeno, como você falou, sempre fui o DJ das Festa dos Amigos, tinha citas cassetes, os LPs da Jovem Pan. E aí com 16 anos eu comecei a produzir, que eu ganhei meu primeiro computador, eu comecei a pesquisar sobre produção musical, comecei a fuçar e deu certo mesmo, as músicas começaram a tocar nas baladas, começou a ter resultado. Alguém te ensinou esse negócio de produzir ou foi uma coisa que você foi correndo atrás sozinho? Então, vamos lá.